Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, eu vendi todas as minhas ações da Via Varejo, o atual Via. Tive um prejuízo aí de 40 mil reais. Eu falo aqui com vocês também o prejuízo, porque não tem problema nenhum. E nesse vídeo eu vou explicar pra você por que que eu, Carol, alguns pontos, vendi a Via. Tá certo, meu amor? Mas, antes de mais nada, eu peço o seu like, ok? Porque você me ajuda muito, é uma forma de gratidão, de carinho. Todo o roteiro que eu trago aqui pra vocês, pessoal, eu estudo muito pra trazer conhecimento. Então, peço o seu like, muito obrigada por estar aqui no canal. E também já aproveita, se inscreve aqui, ativa o sininho pra você ficar por dentro aí de todas as notificações. Mas, antes, quem é a Via? A famosa Via Varejo aí antiga. Atenção aí na tela. A Via Varejo é uma empresa de varejo nacional organizada como Sociedade Anônima de Capital Aberta e comercializada na Bolsa de Valores, com sede em São Caetano do Sul. Sua principal atuação é a administração das redes de lojas Ponto Frio, Casas Bahia e Bartira. Também é responsável por administrar as lojas virtuais do Grupo Ponto Frio, Casas Bahia e do site extra.com.br. Volta pra mim. Antes de eu terminar, você aí, comenta comigo. Investe na Via? Coloca aqui embaixo no vídeo pra mim. Compartilha aqui comigo. Você investe na Via Varejo? Ou Via? As pessoas conhecem muito por Via Varejo. Agora, Carol, por que você vendeu todas as ações que eu tinha na Via? Eu comprei a Via lá atrás. Paguei por volta ali de R$7, R$8, tomei um tombo. Tem que falar, né, Renan? Não pode mentir. Não pode mentir. Tomei um tombo até agora e decidi sair da posição, vendi toda a minha posição. Primeiro ponto, pessoal. A Via, ela está no setor de varejo, varejo de linha branca. E o que acontece com esse setor? É muito... Ele concorre muito. Ele tem margem, ele é pequena. Por exemplo, se eu vou vender uma geladeira, tá certo, na Via, o que faz a gente comprar nas Casbahia ou, sei lá, Magazine Luiza, enfim, em lojas americanas? O preço, tá, gente? Então, tem uma margem muito pequena. A TV ou a geladeira, vamos falar aqui da geladeira, custa lá, sei lá, R$3 mil, ela consegue vender, né, pra pessoa por um preço muito pequeno, reduzido ali de margem, né, de dinheiro que vai pro bolso. Então, como a margem líquida é pequena, eu decidi vender. Eu achava, tá, pessoal, quando eu comprei, mas Carol, por que você comprou? Eu vi a nova gestão da Via Varejo há um tempo atrás, vi que ela estava barata, tem pessoas que ainda acham que ela está barata, eu, Carol, preferi trocar por outro setor, eu vou comentar aonde eu investi esse dinheiro, depois aqui eu vou comentar, mas devido ser um setor que tem muito player, tem muitos players, eu decidi vender a margem líquida pra mim pequena. Outro ponto são os indicadores, pessoal, eu vou trazer aqui os indicadores da Via, os fundamentos não estavam, né, me satisfazendo, não estava vendo com bons olhos, como outras empresas, e decidi sair da posição. E trocar, outro ponto, trocar por um setor que eu acho mais saudável, um setor que eu vou comentar aqui, vamos ver se você investe, que eu acho que é mais saudável e tem mais saúde financeira, tá certo? E outra coisa, outro ponto, o último ponto que eu acho importante falar, tem lojas físicas, pessoal, e isso gera um custo. E o último ponto que eu acho importante de se avaliar é o seguinte, a Via Varejo tem lojas físicas e isso traz um custo pra ela. Por exemplo, Mercado Livre. Mercado Livre não tem lojas físicas, só tem e-commerce. Então, mais um ponto que tem aí o custo que, obviamente, as lojas físicas têm. Agora, falando um pouquinho, Carol, sobre os indicadores, tá? O que eu avaliei na Via, vamos mostrar aqui no Investidor Bays. Olha lá, hoje, na data de hoje, tá, gente, nesse momento, a Via Varejo está sendo cotada R$2,94. PL da empresa, menos 8,25 volta pra mim. Carol, o que é PL de uma forma mais simples, tá certo, meu amor? PL é o tanto de tempo que você demoraria pra resgatar, pra ter o seu dinheiro de volta que você investiu na empresa. Caso, né, os dividendos se mantenham constantes, o lucro se mantenha constante da empresa e o preço. Por quê? PL pode variar. Se o preço da ação varia, o PL varia. Se o lucro varia, também pode variar, tá certo? Hoje, está em menos 8,25. Ruim, negativo. Por quê? Significa que a empresa está queimando caixa, tá, gente? Olha lá. Negativo, não gosto do PL. P sobre VP, a gente está vendo aqui no Investidor 10. 0,86 volta pra mim. O que é o P sobre VP? É o preço da ação perante o valor patrimonial que a empresa tem. Lojas físicas, máquinas, dinheiro que ela tem no caixa, enfim. Tá? Tudo isso é o valor patrimonial. Pelo P sobre VP, indica que está barata. Está aí, mas abaixo de 1 está em 0,86. Eu, Carol, pra mim, é uma empresa que está barata pelo PVP. Mas, pra mim, ela está muito barata, mas ela não é uma empresa que me atrai. Tá legal? Então, cuidado aqui. Na moral, o PVP está indicando abaixo, eu não vou sair comprando. Lembra sempre que eu falo. Barato pode ficar mais barato ainda, tá? Então, tem que avaliar a empresa como um todo. Continuando aqui, a gente vê no Investidor 10. Olha lá a cotação da via, a gente vê no gráfico. Ela veio, né? Ela teve um boom ali em 2020. Bateu 20 reais, a gente vê aqui. Depois, ela caiu. Foi despencando aqui no final de 2020, né? Volta pra cá. Quando teve a pandemia, o setor de varejo, ele surpreendeu. Por quê? A gente achou que talvez o varejo iria mal, as pessoas iriam ficar mais tranquilas, gastar menos, mas não foi o que aconteceu. A gente viu muita gente, né, Renan, com auxílio emergencial, que foi comprando coisa nova, reformando a casa, não foi? Fez até churrasco. Fez até churrasco. Pô, comprou o sofá, a geladeira, foi comprando. E aí, o varejo ficou alto. Mas, aí, o que aconteceu? Derrapa ali em 2021, quando a alegria vai saindo um pouco, né? As contas chegam, os boletos. Cai a cotação. E aí, ela foi derrapando, derrapando. Dá uma subidinha, mas é uma cotação que, pra mim, mostra que a via varejo teve uma bela despencada. Olha que legal que a gente vê aí também no investidor 10. Se você tivesse investido mil reais, há cinco anos, você teria 153 reais e 13 centavos. Muito bacana essa referência que o site traz. Agora, vamos continuar falando dos indicadores fundamentalistas. Atenção em mim. Pessoal, é muito importante você avaliar os fundamentos de uma empresa. Faz sentido eu ter na minha carteira essa empresa? Lembre-se, quando você investe na bolsa, quando você compra ações, você está virando sócio e sócia daquela empresa. Então, você tem que saber o que a empresa faz, a gestão da empresa. O que ela é promissora, não é? Tem que saber. Vamos ver aqui no investidor 10 os indicadores. Olha lá. PL, que eu falei, né? Menos 8,25. Pra mim, ruim. PVP, nós falamos, 0,86. Margem líquida da empresa, menos 1,92%. Volta pra mim. É aquilo que eu falei. O dinheiro que ela põe no bolso é muito pouco. A margem líquida negativa, pra mim, ruim. Tá? E menos 1,92%. Eu gosto de empresa que tem margem positiva. Acima aí de 10%, 15%. Não me agrada. Continuando aqui, a gente vê o ROIC dela negativo. Menos 19,80%. E vamos dar uma olhadinha aqui no ROIC da empresa. Menos 10,40%. Volta pra mim. O que é ROIC? Tá, gente? Você escuta muito. Return on Equity. Enfim. ROIC é o quanto que aquela empresa consegue ter de volta, de lucro, que ela fez perante o investimento com o capital. Com o nosso capital, o capital investido. E o capital, às vezes, de empréstimos. Enfim. O ROIC da Via Vareja está negativo. Eu gosto de ROIC positivo. Acima de 15%, 10% ali. Tá em menos 10,40%. Pessoal, ou seja, se a Via investe numa propaganda de televisão, por exemplo, ela está tendo um retorno negativo. Ou seja, perdendo dinheiro pro tanto que ela investiu. Então, não gosto do ROIC também. Aí a gente vê aqui, né? A liquidez corrente da empresa em 0,92 volta pra mim. Até 1, a gente fala que a empresa está perigando de pagar as dívidas de curto prazo. Quando está abaixo de 1, não é positivo. Está em 0,92. Quando está acima de 1, esse valor de liquidez corrente, significa que a empresa tem dinheiro pra honrar com as dívidas de curto prazo. A gente fala ali 12 meses. Então, abaixo de 1 também não me agrada. Crescimento de receita nos últimos 5 anos, 3,51%. Pra mim, um crescimento de receita muito baixo. Tá, gente? Então, não me agradam os indicadores da Via Varejo. Embora o PVP esteja abaixo de 1, não me agrada. Agora, volta pra cá. A gente avalia a empresa por anos. Tá, gente? Cuidado. Ah, Carol, mas você fala isso todo vídeo. Eu vou falar sempre. Por quê? Tem pessoas que compram a empresa por um resultado de trimestre. Ah, veio muito bom, vou comprar. E aí, o home broker, ele não é fácil, sabe? Você vai lá comprar. Você pôr comprar lá, põe o teu dinheiro e vai que vai, entendeu? Só que tem que estudar. Só que tem que estudar. E aí, pode ser aí o problema. Então, vamos dar uma olhada aqui, de acordo com a comparação da Via Varejo com os índices. Veja que no Investidor 10, a gente pôs só o índice Bovespa, tá, gente? Que é o índice aí das ações. Olha lá, a Via, menos 84,48%, comparado ao Ibovespa, 60,14%, que é essa linha azul. Volta pra mim, nos últimos cinco anos, a Via não conseguiu ter uma rentabilidade nem próxima ao índice Ibovespa. Certo, meu amor? Agora, vamos continuar falando da Via Varejo. Trouxe aqui algo muito bacana. Porém, agora, antes de eu continuar aqui o vídeo, vamos falar o seguinte. da nossa comunidade. É minha, do André Dias, meu irmão, mas é sua também. Eu vivo de dividendos. Por quê? Eu quero que você vive de dividendos, pra você ficar relax. No seu futuro, você fica, ó, paz e amor, vivendo de dividendos, vivendo de dinheiro no bolso. Agora, o que você tem que fazer? Clica agora aqui no link embaixo, tá, gente? Clica nesse link, vem pra comunidade, você vai ganhar bônus. Planilha de organização financeira, planilha de rebalanceamento de carteira, carteira recomendada de fundos imobiliários e ações. Pra você que tá começando, quer investir com segurança, tem também. E um ano gratuito no aplicativo Aqueloo, que é um aplicativo que vai te facilitar muito a vida na declaração de imposto de renda. Então, tira esse dinheiro, tira o dinheiro do escorpião aí que você tem no bolso e vem estudar, tá aqui. Vale muito a pena o investimento, tá aqui na descrição. Clica no primeiro link e vem pra comunidade Eu Vivo de Dividendos. Agora, a gente vê aqui pelo site que tem uma avaliação, tem um checklist pra ver o investidor que investe a longo prazo, a gente sempre fala isso, invista a longo prazo, veja se aquela empresa é boa para a projeção de longo prazo. O que a gente vê aqui? A Via, ela tem uma nota 20 de 100, tá? Então, quer dizer, ela tem alguns pontos checados aí, empresa com mais de 5 anos de bolsa, empresa possui boa liquidez, mas o resto não é positivo. Não tem bom ROI, olha lá o que a gente vê, né? Crescimento da empresa, o lucro nos últimos 20 trimestres também não foi legal. A empresa nunca deu prejuízo? Deu prejuízo. A empresa não paga dividendos, atenção em mim, não é uma boa pagadora de dividendos, não paga dividendos. Tá legal, gente? Tem que saber disso também. E a gente vê aqui que tem muitos pontos que deixam a desejar na opinião do investidor 10. Agora, eu vendi, eu saí da posição de Via Varejo, tomei um preju de aproximadamente, aí como eu falei pra vocês, de 40 mil reais. É dinheiro, né? 40 conto é dinheiro, né? Eu acho que eu tenho que ter que ir no banheiro. Meu Deus. 40 conto é dinheiro. Eu perdi, não tem problema. Aqui a gente compartilha o ego, o acerto também. E ainda, eu comprei caro, hein? Eu comprei quando tava 7, 8 reais e a empresa, infelizmente, o valor tá caindo. Prefiro sair, prefiro investir em outro setor. Qual é esse setor? O setor que eu fui lá e coloquei. Setor elétrico. Setor mais perene, oscila menos, tem boas pagadoras de dividendos. Então, eu preferi sair da minha posição. Não estou de olho no varejo. Não vou comprar ações do setor varejo, tá, gente? Porque eu acho que é um setor que apanhou muito. Setor que tem uma margem líquida baixa. É um setor que oscila mais que os outros. Tá certo? E você aí? Qual é a sua visão da Via? Você tem ações da Via? Você acha que tá num momento bom? Comenta aqui embaixo pra mim o que você está fazendo, o que você pensa da empresa. Certo, meu amor? Por hoje é só. Vou deixar um card aqui, um vídeo que tá bombando, completasso. Sanepar vai chegar a sete reais? O que você acha? Tá aqui, ó. Fiz um completão, um vídeo completão falando da Sanepar. É só vir no card. Certo, meus amores? Por hoje é só. Um beijo de luz. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. A gente vai voar muito longe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.